Direto eu falo aqui, não tem como, jiu-jitsu é a melhor arte do mundo rapaz, se colocar jiu-jitsu contra qualquer outra arte marcial vai dar ruim pra outra arte marcial, o jiu-jiteiro vai descer ali a botina, vai torcer o... Acabou fi, não tem como, mas de vez em quando a gente tem que engolir as próprias palavras né mano, olha só esse desafio aí de jiu-jitsu versus kickbox, eu fiquei pensando, ô jiu-jiteiro aí também não tem como te defender né cara Mano, eu sei que você é do jiu-jitsu e tudo mais, que você quer baianar e tudo mais, mas tem que ir com calma rapaz, não dá pra você entrar doido assim nas pernas de qualquer jeito, olha só o que aconteceu nessa luta aí, os dois se estudando, fica ali um olhando pra cara do outro ali um tempão ali rapaz, olha lá, o outro com a bermudinha ali, o outro de cuequinha esperando a hora do Shazam comer na orelha né rapaz, mas quem vai dar a primeira, ah, dele uma bicuda, não deu muito certo né cara E já voltou pra base ali, cara, é muito vacilo de... mano, não pode entrar nas pernas de qualquer jeito de um cara que sabe chutar, vou falar um negócio pra você, você toma um balão que você vai cair lá fora do maracanã rapaz, e olha só, ele entrou meio que displicente ali, saiu tocando porrada e agora? Pão! Mano, vixi... Olha só, ficou desregulado, árbitro desgamado, oxe, demorou um século rapaz, olha só cara, ele entrou de uma forma ali esquisita né cara, na baiana ali né cara, meio que com a cabeça alta, tomou alguns socos nela, ele entrou muito alto, errou o time, tomou vários socos sem luva, ali, já caiu meio desnorteado, deu ele um rolamento e ele poderia ter ido pra trás, mas ele foi tentar voltar e tomou ele uma bicuda Mano de Deus, não deu pro jiu-jitsu e o jiu-jiteiro se lascou esse dia, tomou um socão na nuca, outra bicuda, o árbitro dormindo desgamar ruim, o cara teve que jogar a toaia, comenta aí o que você acha disso rapaz?